Olá pessoal, meu nome é Marco Túlio Cavalcante, eu sou médico urologista e andrologista e vamos conversar sobre um tema muito importante. Eu já tô devendo esse vídeo para vocês faz tempo, agora eu tô com o mostruário dos dois implantes de próteses, duas próteses penianas infláveis mais colocadas no mundo e que a gente aqui também é as nossas mais colocadas, a gente só coloca o padrão, a prótese mais segura das empresas mais seguras. Então são dois tipos de prótese, duas empresas que realmente estão num padrão muito alto de qualidade, num padrão onde a comunidade internacional já tem uma larga experiência e vários pacientes implantados, então a gente consegue falar de durabilidade, de eficiência, né? Que é a coloplast, tá? A gente tá falando aqui da prótese e a empresa AMS, tá? A empresa AMS que tem os modelos AMS CX 700 e a LGX 700, tá? Então essa aqui que eu vou mostrar para vocês é uma LGX. Geralmente quando a escolha é AMS, eu escolho a LGX. A gente vai conversar aqui sobre esses modelos e como a gente faz a escolha adequada para cada paciente, né? Quem escolhe a prótese, doutor? Mesma coisa da indicação da prótese é a indicação da marca da prótese. É o paciente que vai optar, né? Fazer essa opção sabendo o que a gente vai discutir nesse vídeo. Os prós, quer dizer, o bom e o ruim de cada prótese. Não existe uma prótese perfeita, né? O perfeito seria se misturassem elas duas, né? As características delas duas. Mas para cada tipo de pênis, para cada situação, a gente pode ter benefício se a gente implanta uma Titan OTR da Coloplast ou então uma LGX da AMS. É isso que vocês vão saber aqui. Informação científica de qualidade, de ponta, porque nossos pacientes aqui do Instituto, eles vêm com um alto nível de informação. Hoje em dia a gente tem essa ferramenta que é boa, né? Onde o paciente leigo, não médico, não especialista, se realmente absorve bem, entende bem as explicações, ele tem um grau de conhecimento muito alto sobre determinado assunto que ele pesquisa, tá bom? Então para a gente continuar falando sobre essas prótese e outros assuntos, deixa a curtida para a gente. É um conteúdo gratuito. Deixa os comentários se gostou. Se inscreve no canal. Toca no sininho, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vou começar a falar das diferenças das duas, tá? Primeiro, o cilindro. O cilindro, né? São dois cilindros, né? Um pump e um reservatório. Esse aqui tá o conjuntinho completo da Coloplast, tá bom? Então vamos começar a falar sobre os cilindros. A gente já tá vendo aqui que a ponta da AMS é uma ponta mais robusta, mais grossa do que essa pontinha aqui da Coloplast. Então, isso já é uma diferença importante. Por quê? Teoricamente, a AMS fez essa ponta para evitar erosão, né? Que a prótese fure, que fique mais confortável, né? Isso, a erosão, essa taxa de erosão com um e com outra, não muda muito, tá? Não muda muito. E restringe um pouco o uso da AMS para paciente que tem a cabeça, a glande muito apertadinha, né? Então, a cabeça do pênis meio fininha, porque isso ocupa um espaço. Então, vai ficar um competindo com o outro lá em cima e, às vezes, um pode baixar. Então, esse é um detalhe técnico de especialista, de quem coloca mesmo, de quem vive isso dia a dia, quem tem um alto volume de implante. Então, tô passando pra vocês o que acontece. Se você analisa o pênis do paciente, ele é muito com calibre muito fininho e, principalmente, na glande e na cabeça, essa prótese aqui, ela pode, né? Pode ficar apertada e aí ela fica, como não cabe, fica uma mais baixa que a outra. Isso pode acontecer. Essa aqui já não, já tem uma pontinha mais delicada e, realmente, vai bem lá até o terço médio da glande, tá bom? Então, primeira diferença aqui. Segunda diferença, vamos descendo, é o material, tá? Esse aqui é o Bioflex, é um silicone mais forte, mais robusto, tá? Isso é bom porque dá mais rigidez e mais calibre, né? Mas é ruim, teoricamente, porque ele é um... Ele, quando a prótese tá desinsuflada, fica mais evidente, pode ficar mais evidente. Você pode, ó, na palpação, sentir, fazer um barulhinho, se você deixa completamente desinsuflado. E pode fazer uns vincos, né? Que a gente chama, né? Vocês podem pesquisar aí, quem gosta. É Dog Ear, né? Que é a orelhinha de cachorro. Então, que fica uma dobrinha. Por isso que é importante você passar no especialista, ver, ver os vídeos, como é que fica, como é que não fica. Então, o bom da prótese Coloplast Titã é que ela dá mais rigidez, ela tem mais rigidez e mais calibre do que essa aqui. Mas, por ser o silicone mais robusto, quando ela fica desinsuflada, você pode sentir esses vincos, né? Se você deixa completamente desinsuflada, o aspecto não fica tão murchinho quanto essa aqui, tá? Então, no cilindro, essa aqui dá um pouco menos de rigidez axial pelos testes, um pouco menos de calibre. Mas também, se o pênis for mais fino, ó, fica ótimo. Mas, ela é uma prótese que eu, particularmente, escolho quando o paciente fala Doutor, eu quero a máxima descrição possível. Aí vem pra essa. Que é que, quando fique mole, fique muito discreto. Essa. Agora, essa aqui é quando o paciente fala Doutor, eu quero rigidez e calibre. Máximo rigidez e máximo calibre. Essa aqui, tá bom? Então, beleza. Então, a gente já falou dos cilindros, da principal diferença, né? Teoricamente, essa LGX também tem um crescimento de tamanho, tá? Então, você insufla, ela também tem um crescimento axial que, assim, como não vai aumentar o pênis, né? Dependendo da ciclagem. E a gente sempre faz um oversizing. Sempre a gente coloca meio ou, às vezes, um centímetro a mais, dependendo pra poder ter a expansão do pênis. Então, isso não tem muito benefício. Ah, uma vai crescer, o pênis vai crescer com uma, vai crescer com outra. Não tanto, tá? Agora, vamos falar dos tubinhos, né? Saindo do cilindro e indo pros tubinhos. Esse tubinho aqui, ele é mais comprido. Então, se ele é mais comprido, o pump fica mais confortável no escroto. Na maioria das vezes, a gente tem que abrir a incisão que a gente faz no corpo cavernoso. É uma incisão que não precisa ser tão baixa, né? Então, dá pra acomodar bem lá na ponta, lá no final do saco escrotal. Aqui, a gente tem que ter cuidado que o tubinho, ele é mais curto. Então, se ele é mais curto, a gente tem que abrir mais baixo. E isso faz com que o pump possa subir, tem uma tendência de subir um pouco mais. Outra coisa, outro detalhe também é esse aqui, que é a saída do tubo, né? A saída do tubo dessas extremidades distais. Essa distância aqui, da saída do tubo, é menor. Essa distância aqui é maior. Então, também, isso é um fator que deixa os tubinhos um pouco maiores e deixa um pouco mais confortável pro paciente esticar e colocar numa posição de pump melhor. Então, essa é a diferença dos tubos conectores, tá? Agora, vamos falar da bombinha. Do pump. Qual é o bom e ruim de cada um? Então, esse pump aqui da coloplastia, esse aqui ainda é o antigo, tem um modelo novo. O bom é que ele é menorzinho. Ah, ele é menor do que esse. O modelo novo. Esse aqui tá um pouco maior. Mas, o ruim é que é mais difícil de achar a bolinha de desinsuflar. Então, o paciente mais idoso, o paciente que tem uma dificuldade com a mão, é mais difícil o pump da coloplastia, tá? Esse pump da AMS é um pump maior, né? É uma bombinha maior. E ele tem uns serrilhados aqui, que é mais fácil de achar. O botão dele é um botão mais fácil. Mas, ele é um pump maior. Então, ocupa um volume um pouco maior no escroto. Então, o paciente tem um escroto muito pequenininho. Então, tem essas variações, né? Mas, e pra paciente que tem dificuldade, então, a vantagem, seria uma vantagem ter esse pump, tá? A desvantagem é que, como o tubo é curto, ele pode subir um pouco mais. Então, fica mais ou menos elas por elas, tá? Bom, a gente falou do pump e agora vamos falar do reservatório. O reservatório da AMS tem até os 100 ml. O reservatório da coloplastia até os 125, né? Então, esse aqui é um de 75 e tem um de 125. Os dois são bons, não tem diferença muito. Esse aqui é o concil, o formato dele é mais achatado, né? Aqui é o formato mais de pera. Como essas estruturas ficam internas, né? Perto da bexiga, na maioria das vezes. Ou embaixo do músculo. Não tem muita diferença em relação ao reservatório. Esse aqui tem uma válvulazinha que impede, que dificulta aí o refluxo, que é a autoinsuflação. Então, o da coloplastia vem com essa válvulazinha aqui, diminui a taxa de autoinsuflação, né? Mas também eu não vejo muita autoinsuflação com o da AMS, tá? Pessoal, e dois pontos importantes que a gente vai falar aqui é, primeiro, sobre a questão de taxa de infecção, rejeição do corpo, antibiótico. A AMS tem modelos sem a cobertura de antibiótico e com a cobertura do antibiótico e em bisone, tá? Então, ela pode ser coberta, já impregnada de em bisone, tá? E isso não é uma vantagem, é bom, a gente impregna todas de antibiótico, mas particularmente eu não acho uma vantagem já ser impregnada de antibiótico. Por quê? Porque a coloplastia, ela é hidrofílica, ela desliza mais e você pode customizar o antibiótico. Então, você pode colocar o antibiótico da flora do hospital e você pode associar antibióticos também. Então, enquanto um aqui colocou em bisone, você não pode mais colocar outros antibióticos associados, já é aquele lá e pronto. Essa outra, a gente pode colocar dois antibióticos, pode associar antifúngico, que é o que eu faço nas minhas cirurgias. Eu sempre também associo antifúngico, porque tem trabalhos que mostram que o fungo é um dos principais agentes que estão relacionados à infecção de prótese. Então, eu acho importante falar sobre isso. Então, uma pode ter cobertura de antibiótico e essa aqui não tem cobertura de antibiótico, mas a gente pode customizar esse antibiótico, tá bom? Então, isso é importante falar. Durabilidade. Qual é a que tem mais durabilidade? Basicamente, hoje, em 2022, a coloplástica dá uma garantia de 10 anos e ela tem uma durabilidade, se eu não me engano, um pouco maior, mas muito parecida. São muito parecidas as próteses, a durabilidade delas. E a AMS, em 2022, está com a garantia de 7 anos, então eles garantem outra prótese. Bom, essas são as diferenças básicas. No mundo, se coloca, geralmente, um pouco mais da coloplástica, mas a AMS é uma excelente prótese também, com as indicações específicas. O paciente, no final das contas, é o que toma a decisão, ele guia a gente para escolher uma marca ou outra, dependendo das suas características do pênis. Bom, vamos falar de custo. Vamos falar de custo. A prótese, ela é negociada com o representante, sempre, tá? Lógico, cada clínica tem o seu método, né? Mas o ideal, pelo menos o que eu acho, que eu faço aqui no instituto, é que o paciente converse com os representantes, sabendo dos benefícios de cada um, riscos, e faça a negociação. Uma prótese inflável é em torno de 10 a 12 mil dólares, tá? 10 a 12 mil dólares, para ter a prótese inflável. A gente tem vídeo sobre valor de prótese peniana, muita gente fala, poxa, mas você não falou o valor no vídeo? Eu falo sobre todas as variáveis no vídeo, mas eu não cravo, porque às vezes pode aumentar, pode diminuir, então eu tô fazendo esse vídeo em 2022 aqui, mas se aumentar depois? Então, é, então a gente tá falando, fica desatualizado, né? Mas agora em 2022, entre 10 e 12 mil dólares, tá certo? Bom, então, o que é que na prática eu uso para escolher as próteses penianas? A gente avalia o tamanho, o calibre do pênis, avalia a necessidade do paciente, o que é que ele quer? Se ele quer rigidez e calibre, mais, eu prefiro colocar a coloplastia. Se ele quer muita descrição, é um cara que quer ficar, poxa, eu não quero que fique aparecendo, eu quero, então, um cara mais, que quer o mais discreto possível, quer mais naturalidade possível, então, eu escolho a AMS, tá? Claro também, tem os tamanhos, então, se o pênis é muito grande, então, eu tenho que encomendar tamanhos, alguns tamanhos especiais, né? Que tem que ser considerado também. Essa aqui tem a, essa aqui vai normalmente a grade até a 21, tem a 24 também aqui. Essa também tem 22, 24, então, e com relação a Peyronie. Então, quando a gente corrige Peyronie, e aqui no Instituto é uma das cirurgias que eu mais faço, é a reconstrução de pênis, com restauração de tamanho, calibre, né? Recuperação, alinhamento do pênis e implante de próteses peniana. No mundo, eles escolhem mais a coloplastia e a gente também, porque dá uma robustez maior e faz com que a nossa reconstrução, as incisões se mantenham abertas de forma mais eficaz, tá? Então, a gente tá alinhado aí com a literatura mundial com relação a isso, tá bom? Então, pessoal, resumo do vídeo. Vocês têm que saber sobre as propriedades de cada um dos implantes, prós e contras, analisar a anatomia do pênis, se é um pênis mais longo e fino, se é mais curto e grosso, se é um pênis... Então, ver o que é que você deseja, qual é o seu anseio melhor, se é rigidez, calibre, se é descrição, e conversar com um especialista, com um time dedicado a esse tipo de cirurgia que faz toda a diferença, tá bom? E, pessoal, isso que eu tô falando aqui é a minha opinião, minha visão sobre isso, respeitando, claro, a visão de qualquer outro profissional, que, por exemplo, às vezes o paciente que vai colocar implante vai, dois, três profissionais diferentes, e às vezes cada um tem uma visão diferente, não é obrigado a todo mundo ter o mesmo pensamento. Eu tenho essa metodologia que eu aplico aqui no Instituto e também converso abertamente, que eu não tenho que esconder com o público, de forma gratuita, com vídeos. Mas cada profissional, cada médico especialista tem também, às vezes a pessoa gosta mais de uma por conta disso, daquilo, ou de outra por conta disso, daquilo, de experiência própria, e é uma decisão de cada um que tem que ser respeitada, tá bom? Então, essa é uma conversa que eu tô tendo como nós agimos aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado, deixa a curtida, deixa o comentário, entra no nosso site, tem muito material sobre prótese peniana, se inscreve no canal pra mais vídeo, pra outros vídeos, tá bom? E até a próxima!